Já falo muito. TBC1 está de volta, meio dia 26. A Prefeitura de Goiânia mudou o horário de fechamento das distribuidoras de bebida e lojas de conveniência. O novo decreto permite o funcionamento até às 10 da noite. A repórter Camila Teixeira traz mais informações para a gente. Agora, Camila, surpresa que não houve alteração aí no horário de funcionamento de bares e restaurantes, não é? Isso mesmo, viu, Michelle? Pegou o setor, o empresariado desse setor de surpresa, porque eles esperavam que o horário de bares e restaurantes fecharem fosse estendido até à meia-noite, mas a Prefeitura de Goiânia recuou dessa decisão. E a partir de hoje, apenas as distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência podem fechar mais tarde, às 10 horas da noite. Então, elas ganharam aí, os empresários, ganharam mais duas horas de funcionamento. Essa decisão foi publicada, o decreto foi publicado ontem e a partir de hoje, então, vale esse novo horário de funcionamento para as distribuidoras e também para as lojas de conveniência aqui em Goiânia. E essa decisão vem depois de uma semana, que o decreto da semana passada impunha esse horário de fechamento às distribuidoras e lojas de conveniência às 8 horas da noite. Só que essa decisão de flexibilizar o horário para as distribuidoras e lojas de conveniência e manter o horário de fechamento às 11 horas da noite para os bares e restaurantes, desagradou muito os donos, né, de o pessoal, os empresários do setor de alimentos e bebidas. A gente vai ver agora, inclusive, uma sonora do diretor executivo da Brasel, Frederico Costa, sobre essa decisão da Prefeitura. A Brasel, juntamente com seus associados, recebeu o novo decreto do prefeito Rogério Cruz de maneira muito assustadora, vamos dizer assim. Temos que lembrar que isso traz um prejuízo muito grande, não só para o empresário, mas para um todo que está envolvido no segmento. Nós temos aí os colaboradores de bares e restaurantes, que estão comprometidos com seus empregos. Nós estamos passando por um momento onde, nesse início de ano, são vários os impostos que são gerados para pagamento do setor. Nós temos aí folhas de pagamento também, onde apenas quatro horas de funcionamento de um estabelecimento não se consegue cumprir com toda a demanda financeira que está agora iniciando nesse ano de 2021. Nós temos empréstimos que foram gerados no ano passado e que estão começando agora a vencer as parcelas. Então, é toda uma situação preocupante para o setor, o que vai desencadear, com certeza, em fechamento de novos estabelecimentos e também desencadear novos desempregos. Apesar dessa insatisfação, regra é regra, então, estabelecimento comercial que for flagrado desrespeitando o decreto, permanecendo aberto depois do horário determinado pela Prefeitura de Goiânia, vai ser convidado a ser fechado imediatamente pelos fiscais e o estabelecimento também pode ser multado e até interditado, viu, Michele? Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações. Está dado um recado, então.